8 bilhões de reais e confirmado pelo Banco Central, Lula garante um benefício melhor que o 14º aposentados do INSS. Pessoal, essa é a manchete do vídeo do dia que eu vou compartilhar com vocês, então já peço, se você tem interesse em saber sobre o que se trata esse novo benefício que o Lula já assinou e já é oficial, garantido pelo próprio Banco Central, assista o vídeo até o final porque eu vou explicar tintim por tintim para você entender e talvez comemorar, vibrar, porque realmente a informação é boa e a matéria é colocada aqui como melhor que o 14º salário. Em questões financeiras, posso garantir para você que sim, é melhor que o 14º salário. Se você colocar aí na ponta da caneta e calcular, você vai ver que com essa nova medida aqui, aprovada já pelo Lula, no final das contas, você vai estar com mais dinheiro do que se fosse pago o 14º salário que pagaria ali um salário mínimo ou até dois salários mínimos para quem recebe aí acima de dois salários mínimos porque ficaria travado o 14º se fosse pago, por exemplo, hoje que o salário mínimo é R$1.412,00. Você que recebe um salário mínimo, receberia R$1.412,00. Agora, se você recebe dois, três, quatro ou teto do INSS, o seu pagamento estaria limitado em R$2.824,00. Então, para essas pessoas aqui, esse benefício aqui é melhor que o 14º salário. Em questão financeira, estou falando aqui de você botar no papel, na caneta e calcular, somar, ver qual você recebe mais ou menos. Então, eu vou pedir para você assistir até o final se você já quer saber do que se trata esse novo benefício que já foi confirmado. O valor aí, pessoal, na casa dos R$8 bilhões. Olha só, a TV Foco traz a informação aqui, eu vou repercutir ela para vocês. Aposentados do INSS são contemplados com liberação de benefício visto como melhor que o tão aguardado 14º salário. Essa aqui é a manchete para vocês. Uma nova lei de Lula em vigor envolvendo a autarquia do INSS. Então, vamos lá, vamos destrinchar essa matéria para que eu explique para você tudo a respeito desse tema. Antes disso, a charada do dia valendo aí R$100,00, pessoal, para os inscritos, para as primeiras pessoas que acertarem aí, para a primeira pessoa, desculpe, que acertar a charada e for inscrita no canal, leva o Pix, apenas uma pessoa, beleza? Vamos lá, na tela. Por que o pão de ontem não dá nada para ninguém? Porque o pão de ontem não dá nada para ninguém. Essa charada está bem fácil, eu acho que muitas pessoas vão acertar, então não perde tempo. Já comenta imediatamente agora, tá? Para você garantir que vai ser o primeiro a comentar e com a resposta certa. De acordo com o portal Agência Brasil, os aposentados agora deverão pagar menos nas futuras operações de crédito. Por 14 votos a 1, o CNPS, para quem não sabe, o CNPS é o Conselho Nacional da Previdência Social, aprovou então por 14 votos contra 1, são 15 pessoas que votam, 15 membros, aprovou um novo limite no qual os juros do consignado passam para 1,68% ao mês nas operações. Esse novo teto, ele é 0,04% menor que o atual que estava aí desde fevereiro, se não me engano, ele era de 1,72%, então ele caiu 0,04%, levando ali para 1,68% a taxa de juros do empréstimo consignado. Olha só, eu vou botar na tela para você acompanhar junto comigo esse trecho da notícia. Inclusive, de acordo com o portal R7, que é da Record, tá pessoal? Essa modalidade de empréstimo para aposentados e pensionistas apresentou seu menor índice desde novembro de 2021. Os juros do consignado chegaram aos 22,4% ao ano e ao todo foram mais de 8 bilhões de crédito destinado aos usuários do programa, segundo dados do próprio Banco Central. Vale destacar que com esse novo abatimento de juros, fica garantido pelo governo que os aposentados tenham um aumento no teto de limite, podendo assim sacar mais dinheiro, mais valores, pagando menos. Lembrando que, como todo empréstimo, é preciso ter muita cautela e estudar bem a previsão da retirada do mesmo para não se encolar com dívidas. Eu acho que eles quiserem colocar aqui enrolar, mas escreveram encolar. Então, é para você não se enrolar com as dívidas. Então, calcula bem, faz uma pesquisa aí e vê se você não vai ficar enrolado em dívidas e se vale a pena ir pegar o empréstimo. Você vai sacar maiores valores e pagar menos. Tais medidas entram em vigor oito dias após a instrução normativa ser publicada no Diário Oficial da União. Normalmente, o prazo seria de cinco dias, mas foi estendido a pedido dos bancos. A justificativa para a redução dos juros do consignado foi o corte de juros que a Selic teve. A taxa Selic é a taxa de juros básica da nossa economia. Então, teve ali a reunião do Copom, eles reduziram a taxa Selic, a taxa de juros da economia brasileira. Então, o consignado também, consequentemente, caiu. Então, o aposentado está pagando o menor juros desde novembro de 2021. Que foi, 2020 e 2021, os juros do Brasil baixaram bastante. Quem lembra ali, eu acho que foi 2020, se não me falha a memória, os juros foram ali na casa de 2%. A taxa Selic foi ali por conta de 2% ao ano. Eu acho que foi o menor juros da história do Brasil. E logo depois, os juros subiram com 14% ao ano. Então, essa é a informação que eu tenho para compartilhar com vocês no dia de hoje. E eu peço que vocês, por favor, compartilhem, comentem. Você acha realmente que essa informação aqui, que a TV Foco traz, dessa redução de juros do consignado, é melhor que o pagamento do 14º salário? Olha, eu falei para vocês, se você pegar e botar na ponta da caneta e calcular, você vai ver que em questões financeiras, sim, você vai ter um valor maior do que o pagamento do 14º. Só que para você estar recebendo esse valor, você tem que fazer o empréstimo consignado. Recebendo não, desculpem. Você vai pegar o empréstimo e a diferença dos juros vai dar o equivalente ao 14º salário. Diferentemente do que o pagamento do 14º, você não tem que pegar empréstimo nenhum. Você simplesmente iria receber aí na sua conta o valor de um salário mínimo, um 14º salário, como o nome próprio diz, e poderia gastar como quer. Então, eu quero saber de você a sua opinião. Quem fala aqui que é melhor que o 14º é a TV Foco. Eu estou repercutindo a informação que eles publicaram lá no portal de notícias deles. Então, eu peço a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mantendo sempre o respeito, é claro. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por você assistir o vídeo até o final. Eu tinha um recadinho para falar para vocês, que é o seguinte, pessoal. Quem puder doar roupas, alimentos, ou até mesmo dinheiro, claro, pesquise campanhas de arrecadação. O Badim está fazendo uma campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul. Tem a Vaquinha Online. Se você puder doar, doe, ajude, tá? Pessoal, eu sempre digo, é melhor que você ajude do que você tenha que ser ajudado. Então, ajude, tá, pessoal? Faça aí a sua parte. Muito obrigado, então, mais uma vez. Que Deus abençoe a todos vocês. E nos vemos em um próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau.